Viva a Alana! Viva a Alana não! Viva a Rebeca! Viva a Rebeca! Só pra ela agora! A outra! A outra lá, ó! Força! Aí, agora dá um beijinho nela de feliz aniversário. É cuidado pra ela não cair aí, pra você não é queima. Agora vamos cortar o bolo. Ficamos essa aí pra comer. Não, é pra você. Acabou assim, ainda deu pra tirar um sócio. Eu sofrei, mãe. Fala pra sua mãe pegar o negócio pra cortar, pra você cortar o bolo. Pera aí, não, eu vou cortar o bolo. Esse aqui é o bolo aqui, ó. É o bolo da Rebeca. Da Rebeca? Quem que é a Rebeca? Eu, e eu, e eu. Eu falei que minha mãe paga. Aí o monitor eu vou comprar daqui dois meses. Que eu vou juntar o dinheiro e pagar o cartão dela e comprar pela internet. Ele tá gravando, hein, ó. A promessa é dívida, hein. Eu quero, eu vou juntar a vasinha para o avançado dela. Mãe, eu vou comer. Corta o bolo. Corta o bolo. Nossa, é um bade. Fie o braço na frente, não. Vila. Agora do outro. O primeiro pedaço você vai dar pra quem? Para ele. Para ele quem? Para o Wesley. Não, o Wesley. Para o Wesley. Para o Wesley. Ah! É a Rebeca que deu o primeiro pedaço pro Wesley? Não. Quem deu? Foi o Wesley. Vou pegar os garfinhos. O garfinho. Vamos lá, até que rendeu. Três, dois bolos igual. Só que um grande. Um braço pequeno. Um da minha mãe e o meu. Então fala os parabéns pra Rebeca. Não, não precisa cantar não. Só falar os parabéns pra ele e dar um abraço nela.